O nome do meu menino, que era um sonho, Davi, meu filho, foi um sonho na minha vida. Foi algo que Deus trabalhou e me deu de presente. Quando eu escolhi o nome dele, eu tinha escutado a história de Davi, me apaixonado pela história de Davi. Apesar de que Davi errou, e pra mim nunca foi um problema Davi ter errado, porque eu também já errei muito. O problema todo é que a gente julga a vida de Davi sem olhar os nossos erros. E meu pai, antes de falecer, ele disse assim pra mim, que eu queria, eu tava em dúvida entre Davi e Abner. E um belo dia, conversando com meu pai, eu disse pra ele assim, pai, se um dia eu tiver filho, eu tenho dúvida entre Davi e Abner. Ele falou, olha, gosto da história de Davi, e gosto da história de Abner, gosto da aliança que Abner fez. Mas Abner, ninguém vai saber falar, nem mesmo você. Falei, é verdade, né? Porque meu nome já é tão difícil, né? Falei, é verdade. Ele falou, bota um nome mais simples, mais fácil. Por que você não coloca Davi? Meu pai aceitou Jesus comigo, num dia faleceu, dois dias depois. E aí, dois anos depois, eu engravido de Davi. E eu já sabia que era um varão, porque Deus havia falado comigo que ia me dar um filho varão. E era meu sonho ter um filho varão. Aí eu escolhi o nome, disse pro meu marido assim, ó, se for menina, você vai escolher. E se for menina, eu escolho, amém? Porque, né, eu já sabia que o nome que eu queria era Davi. Pra não correr o risco do meu marido Juninho escolher um outro nome, né? Porque ele queria um nome muito. Falei, não, tem que ser coisa simples. Aí, quando eu escolhi, eu disse assim, que satisfação escolher o nome. A Gar não teve isso. Porque ela era escrava, o filho não seria dela, ela não cuidaria do filho, ela amamentaria até ele desmamar, e nessa época, era na idade de três anos, o filho não seria dela, como que ela colocaria esse nome? Aí a gente quer explicar milagre, né? A gente acredita que ela deve ter, né, mulher contado pra Abraão. Mas não dá tempo. Porque quando ela volta pra casa, ela volta pra aquele recomeço, porque Deus, quando Ele tira a gente da escravidão, Ele nos tira com carta de alforria. E ela estava fugitiva. E Deus, Ele não mancha o nome de ninguém, Ele não mancha nada. O Senhor, Ele é limpo e Ele não compactua com o que é errado. Então o Senhor estava falando pra Agara assim, volta, fica lá, aguenta firme lá, porque no tempo que eu te tirar de lá, você nunca mais vai voltar pra lá, porque você vai ter carta de alforria. Aí a Bíblia diz que agora ela volta. Ela volta, ganha o menino. E quando ela ganha o menino, Abraão pega. Aí agora Abraão sai na frente da face do povo, porque o povo era curioso. Não é só hoje não, naquela época também, irmãs. Naquela época o negócio era feio. O povo está tudo curioso pra saber qual é o nome do menino. Imagina a garpa, pastor, que não pôde escolher e o anjo visitou ela e falou pra ela que ia ser Ismael. Vivendo promessa, sem saber como e quando vai acontecer. Aí a Bíblia diz que agora Abraão levanta o menino, apresenta ele pro povo e diz assim, já tem um nome. E aí o povo curioso pra saber qual era o nome. Todo mundo lá só na expectativa. E eu imagino o coração, né? Coração de agar, falando, ai meu Deus, não posso escolher nem o nome. Aí a Bíblia diz que quando ele levanta o menino, ele diz assim, vai ser Ismael. Maior confirmação de um milagre é quando Deus traz a tona pra mim, pra você, que Ele é Deus e Ele nos conhece. Ele sabe o momento certo de agir, o momento certo de entrar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus me trouxe como boca do Senhor pra dizer, Ele vai agir pela tua causa, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai fazer reboliço, porque Ele é Deus. Deus está transformando situações na tua vida, na tua casa, só porque você está aqui glorificando o nome dEle. Aí a Bíblia diz que agora o tempo passa, e Sara agora vai cuidar de Ismael, porque o filho era dela, não era de agar. Agar só gerou, foi uma barriga de aluguel. E agora, Ismael está na idade de 13 pra 14 anos. O tempo passou. Sara já está de idade avançada, e Abraão também. A Bíblia diz que agora, Sara está grávida. Pastora, de que jeito? Desse jeito que você está pensando mesmo, depois de coabitar. Mas sem a menstruação, sim, porque o milagre, quando Deus faz, Ele usa qualquer situação. Aonde tem esterilidade, o Senhor traz vida, porque Ele é fiel. E agora Sara está grávida, está gerando o filho da promessa, barrigão crescendo. Deus já havia falado pra ela, qual seria o nome do menino? Qual era o nome do filho de Sara? Isaac, que é riso, alegria. A Bíblia diz que depois que o menino cresce, agora Ismael está debochando o seu irmão, caçula. Mas no original, não é debochar de tirar sarro, de fazer bullying, não é isso. Ismael está projetando Isaac pra algo novo. para o recomeço de uma história nova. E observe que a cena se repete dentro da casa de Abraão, porque Deus quando Ele quer me curar e Ele quer te curar, Ele vai apresentar a mesma cena pra fazer você entender que Ele cura até o nosso psicológico. aí a Bíblia diz que agora está lá Ismael debochando de Isaac. Sara podia ver tudo o que era coisa, mas ela foi ver logo Ismael debochar. E não é assim comigo com você? Às vezes a festa está acontecendo, o culto está uma bênção, Deus está operando, as irmãs estão louvando, o coral lindo, maravilhoso, mas a gente está prestando atenção na mosquinha que está passando. Sara foi prestar atenção justo do que não era pra prestar. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Se ela não tivesse visto, ela não tinha se enfurecido. Mas Sara está tão equivocada com a situação, que agora ela está botando repara onde não é pra reparar. E aí ela vê coisa de menino, coisa de criança. Ismael está afrontando seu irmão Isaac. E ela fica brava de novo. Eu fui estudar a história de Sara, falei, nossa, como que essa mãe era brava? E o povo fala que eu sou brava, mas ela era mais. Porque olha, Jesus. Lá na minha igreja eu sou chamada de pastora cajadão, eu não sei porquê. Né? Mas, fiquei com esse apelidinho aí. Né? Aliás, em todos os lugares que eu passei, né? A pastora cajadão. E o que me chama atenção é que Sara está enfurecida de novo e vai até Abraão de novo. E agora ela vai dizer pra ele assim, ó, ó que confusão que essa mulher arrumou, porque foi fazer as coisas fora da direção de Deus. Foi lá e falou pra ele, Abraão, o seu filho Ismael está debochando de Isaac. Mas peraí, não foi ela que arrumou essa confusão toda? Aí arruma uma confusão, uma anarquia, quer que os outros resolvem. A gente arruma uma confusão, uma contenda, um problema, aí há de que os outros resolvem. Vamos lá agora para os pastores a resolver. É tão fácil você chegar e dizer assim, irmã, eu falhei, eu errei, eu falei, falei o que era fora do contexto, você me perdoa? Amém? Não, mas a gente arruma uma confusão. E quando é com o marido, então, aí que a confusão é cabeluda. Porque a gente gosta de causar com o marido, não é? É porque, né? Eu tenho 10 anos de casada e é assim, a gente gosta. A gente gosta de arrumar uma picuinha, uma confusãozinha, né? Só porque deixou o sapato fora do lugar, você vai lá implicando que você está de TPM. Mas às vezes o seu marido é bom, cuida da sua casa, cuida de você. Ah, pastora, você não conhece? Não, meu marido é só o sangue do cordeiro. Problema, seu gato, você escolheu. Meu pai dizia assim, cada um tem aquilo que merece. Você que escolheu o bonitão, agora carrega a cruz e vai, ó, marchando no caminho de Jesus, né? Leva a sua cruz aí, porque, ó, a Bíblia diz que ela agora está lá enfurecida, brigando com Abraão de novo. E eu imagino, isso daqui também em conjectura minha. Abraão olhando para ela com aquela cara assim, ó, porque marido nunca entende a gente, eles ficam numa caixinha do nada, eles não, né? Olhando para ela dizendo assim, o que que essa mulher está arrumando agora? É ou não é? Porque, irmãs, vou confessar um trem para vocês. Eu tenho mania de tapoer e a minha tapoer tem que ser tudo organizadinha, porque eu tenho toque. E os meus copos não podem tirar fora do lugar. E a bênção do meu marido que eu escolhi, né? Escolha foi minha? Muito bom, mas vem com defeitinho também, né? Toda vez que ele vai guardar a minha tapoer, ele guarda tudo errado. Ele guarda quadradinha junto com a redondinha. E eu não gosto. E são dez anos eu atrás dele andando falando assim, você viu que a minha tapoer está ali fora do lugar? Vai perder, depois a gente não acha. Porque a gente gosta de implicar, não é? Fala para a irmã assim, quem precisava ouvir não veio, né? A gente gosta de implicar. O copo, ping, eu gosto assim, os copos tem que ser tudo na mesma direçãozinha para ficar fácil para pegar depois. A organização agiliza, né? A vida da gente. O bonito do meu marido vai lá e põe os copos tudo errado. Aí a bonita aqui vai lá e organiza tudo de novo. Mas é claro que eu vou lá implicar com ele, né? Às vezes eu até chamo, fala, Juninho, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí eu, ó a capacidade. Ó a Sara. Abro a porta do armário e falo para ele, você está vendo essa bagunça, essa desordem? Eu já arrumei. Por acaso, eu sou empregada dessa casa agora? Ó. Olha a Sara. Eu imagino, porque se eu faço um trem desse, agora você imagina a Sara. Só que eu também tenho um probleminha muito sério. Eu, quando eu chego em casa, eu deixo meu sapato na sala. E ele vai lá, pega e guarda. E nunca chamou eu. Ele falou para mim assim, olha aqui o seu sapato na sala. Mas Sara, né? Vamos falar de Sara, porque senão... Sara está causando. Você está entendendo? Sara está ali, ó. Mas também, você deitou com a Gara, a Gara gerou filho, a Gara começou a me menosprezar, foi para o deserto, voltou... E eu imagino a Sara falando, a Gara não sabe o que ela quer. A Gara nunca sabe o que ela quer. Só que Deus, para nos tirar da zona de conforto, Ele vai trazer uma Gara para melhorar o nosso caráter. Aí tem gente que a gente olha e fala, Jesus Cristo, essa irmã de novo. Sim, vamos amar essa irmã de novo. Né? Que a Bíblia diz assim, que a gente, nós mais velhas, não estou falando de idade, de casa, de tempo, na casa do Senhor, temos que ajudar as mais novas. Ensinando. E novo na fé, bom de mexer. porque acabou de aceitar Jesus, então está deslumbrado. Mas crente velha é um problema. Né? Aquele crente que viveu muito tempo na casa do Senhor, tiranossauro rex, como diz meu filho, tiranossauro rex na casa do Senhor. Aí Deus dá uma bênção aqui, outra colá, porque Deus não pode dar tudo de uma vez, porque Ele faz uma coisa certa aqui, se enche da presença do Senhor aqui, mas quando chega em casa, Deus conhece ele ou ela, Deus sabe quem é, porque quem conhecia Abraão era Sara. Eu li um livro que diz assim, Abraão, o marido que Sara conhecia e a igreja não. Porque quem conhece o nosso marido é nós, né? A igreja, não pode deixar transparecer. Né? A gente chega aqui linda, sorrindo, maravilhosa. É claro que tem dia que você chega emburrada, né? Que é a TPM às vezes, né? E lidar com mulher, não é não? Espírito Santo da verdade, né? Mulher, uma coisinha que acontece a gente já, né? É impressionante como que é mulher. Ó, Sara, vamos falar de Sara, não vamos falar de nós, não. Olha a Sara, implicando com Abraão, falando pra ele assim, Ismael, disputando, você tá entendendo? disputando? Deixa eu ver se a sua roupa tá mais bonita que a minha. A minha voz, hoje eu comi maçã, tá melhor, né? A conjectura minha foi melhor, eu limpei a igreja melhor, a disputa. Porque duas mulheres no mesmo território não dá, imagina um monte. Irmãs, eu tomo conta de 28 irmãs. Você imagina? Que benção. Maravilha. Um pé de boi, minhas meninas. Mas quando dá também pra sair faísca, olha, você sai de perto que sai faísca pra tu quanto é lado. Só de olhar uma pra cara da outra já tá aquela, ó, calma irmão, vamos pra oração, vamos voltar na madrugada, no jejum. Porque crente que se relaciona com obra não tem tempo pra picuinha, né? Quanto mais perto da casa do Senhor, menos problema com picuinha a gente tem. agora a Sarah tá lá causando com o Abraão dizendo pra ele assim, pega ela e despede ela, manda ela embora, que essa moeca não. Olha a Sarah, já vista que ela olhou a Gar no início, achou a Gar bonita, porque ela era uma mulher muito bonita, falava muito bem, ela disse, vou trazer pra dentro da minha tenda pra ser concubina. aí agora ela não quer mais. Porque a gente é assim. Tem dia que a gente quer e tem dia que a gente não quer. Tem dia que você vem pra casa do Senhor dizendo assim, hoje eu vou e vou ajudar na obra, eu vou fazer, vai ser bênção. Tem dia que você vem e vai falar, ai Jesus de novo, tem que ir. Mas o Senhor falou que ia salvar e até hoje o Senhor não salvou. O Senhor falou que ia tirar meu filho das drogas e até hoje o Senhor não tirou. O Senhor falou que o meu casamento ia ter algo novo e até hoje não teve. Aí tem dia que a gente quer e tem dia que a gente não quer. E com o nosso marido também a gente é assim, não sei por que Deus tá falando de marido. Tem dia que a gente olha e fala que bênção de homem, olha que gato Jesus. Mas tem dia que você olha e fala sangue de Cristo tem poder, onde que eu fui arrumar essa cruz? Eu não sei, amada, onde você arrumou sua cruz, né? Mas dá uma ajeitada nela, né? Tá gravando? Não, né? Tá? Ah, meu Jesus. Ainda bem que eu não falei que eu ia falar de uma intimidade aqui que às vezes não... Né? Né? Você que bota sua roupinha do deputado, né? Com a cara do deputado. Quer viver algo novo. Não se arruma pro seu marido. É bom que agora não fala tão rasgado, né? Você tá lá com aquela roupa, lavou louça a tarde inteira e louça brota, não sei de que jeito, mas brota, igual roupa. Sangue de Cristo tem poder. O marido às vezes chega em casa, ao invés de você esperar o bonitão chegar do serviço, dá uma acalmada no ânimo, né? Porque a estrutura do homem é diferente da nossa, você já chega descarregando os problemas. Com o cabelo tudo pra cima. Olha que gata a nós, né? Ah, vai dizer que é só lá em casa que é assim, com o cabelo tudo pra cima. Cabelão tudo pra cima, lavou louça a tarde inteira, com aquela camisetinha que só Jesus sabe que você usa, com a face do deputado. Aí seu marido chega e você vai despencar os problemas nele. Não perguntou nem se o dia dele foi bom. Ó a Sara causando. Dizendo pra Abraão, manda essa mulher embora. E leva o menino junto. Observe que ela queria o menino, agora já não quer amar o menino, porque ela já conseguiu o que ela queria. Quantas e quantas de nós conseguimos uma benção na casa do Senhor e às vezes nem voltamos pra agradecer. Sabe por quê? Porque é típico, o ser humano é assim. Quando você quer uma porta de emprego, você tá na casa do Senhor orando, buscando, fervorosíssima. Quando você quer que Deus muda marido, muda filho, tudo que você quiser, você vai dedicar. Aí quando Deus nos dá, a gente começa a afastar e dizia assim, ah, mas agora Deus já fez. Mas foi falado aqui no início do culto, eu ouvi muito bem sobre gratidão. E a gratidão revela o nosso caráter. Porque quando a gente vem na casa do Senhor, que a gente já tem benção, a gente vem pra agradecer e dizer, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigada porque no meio dessa tribulação, dessa pandemia, nós estamos vivos, com saúde, temos comida na mesa, isso é gratidão, isso você está revelando o seu caráter e dizendo, Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei da onde o Senhor me tirou. E agora H vai pro deserto, porque Abraão vai consultar o Senhor, ele vai orar, e o Senhor diz pra ele assim, é bom esse negócio, mas também Deus, vai entender Deus, que jeito? Uma hora é pra voltar, pra ficar debaixo da mão da sua senhora, outra hora Deus está dizendo pra ele assim, é bom esse negócio, da pão e da água, e manda ela ir, e leva o menino, a Bíblia diz que ela pega a mão do menino e sai para o deserto com o aval do Senhor, sabe por quê? ela era uma escrava, só que pra mandar ela embora, quando Abraão foi consultar o Senhor, o Senhor falou pra Abraão assim, mas e a carta de alforria dela? porque agora ela não vai poder ser escrava mais, se está mandando ela embora, libera ela com carta de alforria, porque o menino era menor, não podia ir embora sozinho, Sara pra se ver livre dela, penso eu comigo que Sara falou assim, assina esse trem logo, eu imagino Sara igual a Princesa Isabel, assinando a lei aura, abolição da escravatura, assinando e dizendo, ó, libera essa mulher logo, libera esse menino logo, porque eu não vou dividir herança com ninguém, meu filho não vai dividir herança com ninguém, aí agora ela está indo com a carta de alforria, não é mais escrava para o deserto, e ela vai para um lugar que não tinha água, ela não viu a água, porque ela tinha que andar 120 quilômetros, ela andou 10, acabou a água, e acabou o pão, então quando ela chegou, num determinado ponto, porque ela queria voltar para o lugar de origem, quando ela chegou naquela situação, ela disse assim, meu filho vai morrer, e para eu não ver ele morrer, eu vou deixar o menino aqui e vou sair num tiro de flecha, e agora ela saiu, se retirou e o menino ficou lá, sol escaldante, os estudiosos dizem que naquela época o sol estava queimando a 50 graus, e essa mulher com um filho pequeno, adolescente, no meio de um deserto, lá para a sua irmã e diz assim, irmã, não, fala que vai de profeta, fala dormindo, não, fala irmã, quando Deus vai mudar a história, primeiro, tem deserto, aí você não entende o deserto que você está passando, a solidão que você está passando, a tristeza, às vezes não tem ninguém para orar com você, às vezes não tem ninguém para te ajudar, mas é Deus te levando para o deserto para fazer você viver algo novo, a Bíblia diz que agora ela se retira para não ver o menino morrer, o anjo aparece para ela de novo, porque Deus ele é estratégico em nos tirar de situações complicadas, aí quando o anjo apareceu para ela de novo, falou para ela, pega na mão desse menino, deu pão e deu água e diz para ela, para o lugar que você vai, você nunca mais vai voltar e você não vai ser mais escrava, ele estava dizendo assim, olha, você vai ser mãe de um homem que vai ser um flecheiro e vai ser um povo grande na face da terra, porque Deus ele transforma a maldição em benção, Deus ele é especialista de entrar em lugares onde eu e você não conseguimos entrar mais, a bíblia diz que agora o menino já está adulto e ela faz ele casar com uma egípcia o seu lugar de origem, faz ele constituir uma família porque ela tinha carta de alforria e essa noite eu quero crer que Jesus está assinando carta de alforria, eu não sei qual o problema que você estava enfrentando, mas o senhor está assinando uma carta de alforria dizendo você não vai ser mais escrava disso, você não vai mais ser escrava desse pecado, você tem carta de alforria, essa noite o senhor está dizendo estou te libertando de maldição hereditária, de coisas lá de trás que te machucaram, de palavras contrárias contra a sua vida, de pessoas que olharam para você e disseram a sua chamada não vai acontecer, você não vai ser feliz nesse casamento, o senhor está dizendo eu estou assinando carta de alforria, você não é mais serva, você é amiga do senhor, gratidão vai revelar o seu caráter, cadê as meninas que estavam louvando, eu não enxergo muito bem, é você? Nossa, vem cá gata, cadê a outra, tinha mais um, tinha? vem cá gata, você também, eu queria que as irmãs se colocassem de pé em nome de Jesus e eu queria que você declarasse essa noite que você vai viver um recomeço do senhor, que esse deserto não serviu para te matar, esse deserto não serviu para que você parasse, esse deserto serviu para que você recomeçasse e vivesse algo novo da parte do senhor, vocês louvam para mim um algo novo? fazendo um favor, porque eu não louvo, a minha voz é de estar com a hora rachada e aí se eu for louvar aqui, né, às vezes coloque a mão no seu coração essa noite sabe o que que Deus me diz jovem? que foi uma luta para você chegar aqui foi tão difícil para você estar nesse culto mas Deus me diz assim que há um recomeço na sua vida eu vejo Deus mudando a sua história escrevendo algo novo eu vejo Deus curando coisas lá de trás você já foi muito humilhada e eu vejo uma chamada linda na sua vida e Deus diz assim para você prosseguir porque hoje ele muda a sua história ele muda a página e ele diz assim que o deserto não é para te matar esse período de solidão de tristeza que você tem enfrentado não é para te matar é porque Deus vai fazer você viver experiências novas algo novo vai acontecer Deus vai realizar um sonho um desejo do teu coração viu você tem dito Senhor não tem mais jeito o médico diz que não dá mas o Senhor está dizendo assim que vai dar porque ele é fiel viu ele vai realizar um desejo do teu coração amém pode amar o seu coração diz para ele assim Senhor essa noite a minha carta de alforria foi assinada eu rejeito tudo que o inimigo tem tentado tem tramado para eu viver algo novo algo novo na tua casa algo novo na minha vida no meu serviço algo novo no meu casamento algo novo com os meus filhos declara para o inferno ouvir que você vai viver algo novo que Deus está trazendo a tona a tua chamada que Deus te levou para o deserto só para mostrar que ele é Deus na sua vida porque algo novo está acontecendo há um recomeço essa noite porque o Senhor ele é fiel e ele já venceu essa guerra por mim e por você vem me visitar hoje aqui pede pra ele só quem quer conhecer inspira Espírito velho, Espírito velho, Espírito Santo Espírito velho, Espírito velho, Espírito Santo Vem me visitar hoje aqui Pede pra ele Eu quero conhecer você Porque antes de eu e você chegamos aqui, ele já se faz em a presença neste lugar Espírito velho, Espírito velho, Espírito velho, Espírito velho, Espírito Santo Diz pra ele que você quer viver algo novo Que 2021 estão dizendo que vai ser ruim por conta da pandemia Mas declara como igreja do Senhor que nós vamos viver o sobrenatural Eu quero viver algo novo Declara pro inferno o fim que você tem uma promessa Faz meu coração arder de novo Pede pra ele essa noite Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz do coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Se você não quer viver algo novo Mas algo novo está acontecendo essa noite, vestida A gente tem uma palavra, vai viver algo novo Porque eu não quer viver algo novo Mas você não quer viver algo novo Mas como que eu vejo, mas como que eu vejo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz o coração a Deus de novo Trazendo todo o céu e desaparecer Trazendo o seu caminho mais a você viver Eu quero viver algo novo Mas meu coração é de novo Fazendo todo o céu e desaparecer Trazendo o seu caminho mais a você viver Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Mas o Senhor diz assim que Ele tem uma promessa na vida de vocês Eu vejo muita gente chegando doente, abatida Eu vejo jovens sendo resgatados E o Senhor me diz assim que há uma chamada muito grande de jovens E o Senhor me diz assim que essa noite Livramento Ele está dando para jovens esse ministério Muitos estão pensando em sair e não querer mais E ficar lá fora E o Senhor está dizendo Eu vou trazer para a casa de Abraão O Senhor diz assim, aquieta teu coração Porque esse ano vai ser o ano do sobrenatural Você vai ver Deus operar No mais íntimo e no mais profundo Eu vejo bênção descendo E Deus me diz assim que Ele está assinando uma vitória Eu vejo um diploma chegando Eu não sei que tipo de diploma é esse Mas o Senhor me diz assim ó Eu vou dar esse diploma para honrar os meus Ramandai Assubia, Camandai Assécia Eu vou dar diploma porque um dia duvidaram Baia Assubia, Camandai Assai Um dia disseram que a casa estava afindada ao fracasso E Deus me diz assim Vou colocar no fórum Ramandai Assubia Vou colocar para assinar coisas impossíveis Porque Deus Ele é fiel E Ele vai cumprir todas as promessas na vida de vocês Incendeia, incendeia, incendeia Declara a Ele que você quer ser incendiado essa noite Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Vem cá, filha, vem cá, vem cá você Você vem cá Você vem cá Você crê que Deus pode mudar Converter maldição em bênção Você crê que Deus pode mudar A história da tua casa Só pra honrar a sua atitude hoje aqui Porque eu vejo uma espada de justiça descendo na tua casa Era a mandaia súbia E Deus me diz assim Filha, tô visitando os teus, fazendo o reboliço Porque um dia falaram que ia ficar na sarjeta Um dia falaram que a tua casa não ia ser bênção E o Senhor me diz assim Olha, fala pra ela Que eu tô convertendo maldição em bênção Que quando você chegar naquele lugar Algo novo está acontecendo Deus me diz assim Filha, tô mudando a história Remandaia súbia, o vento passou Requeia súbia O vento quase derrubou a tua casa Quase veio a pique Mas o Senhor se levantou hoje como justo e juiz E Ele diz assim Vou calar muitos Vou confundir aqueles que acham que são e não são Aqueles que falaram, que tocaram Vão ter que ver a vitória Assim diz o Senhor Oh, aleluia Ele é fogo consumidor Pede pra ele te entendia Pede pra ele marcar uma coisa de história hoje ascendo Santo Espírito Pede pra ele Santo Espírito Sinto Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Seчик Desce como fogo Incendeia Incendeia Incendeia, 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 incendeia. Deus quer dizer que ele está tocando na garganta de vocês essa noite Descendo uma unção nova Um renovo Um refrigério está descendo O inimigo lutou muito Para que o louvor não acontecesse Trouxe muitos problemas E Deus diz assim que essa noite ele está descendo um refrigério Algo novo vai acontecer na chamada de vocês Eu vejo uma equipe maior Eu vejo um povo novo Vivendo algo novo Deus realiza sonho e ele conhece o seu índio E ele sabe Que quando o homem põe um ponto final Ele é especialista para colocar uma bíblia e dizer Que algo novo vai acontecer Aonde você diz Senhor não tem jeito Não dá O Senhor diz que ele está pondo um ponto e uma bíblia E dizendo assim continua Porque algo novo vai acontecer E muitos vão ver Eu vejo uma honra chegando sobre a sua vida Uma honra grande E Deus diz assim ó Continua na humildade Continua na posição que ele te chamou Ele diz assim que ele quer mais Que a promessa que ele tem é muito grande Ele quer mais Algo novo está acontecendo Declara para ele que você quer viver Você quer viver tudo novo Diz para ele Senhor eu estou virando a página hoje Eu já fui agar que andei errante no deserto Tive que voltar Mas agora eu tenho carta de alforria Então me faz viver algo novo Trazendo sobre mim um novo amanhecer Deus está renovando promessas essa noite Eu vejo casamento acontecendo nessa igreja Eu vejo dois casamentos acontecendo nessa igreja E eu perguntei Senhor o que é isso? Alguém vai casar? E aí ele disse sim Duas moças vão casar E vai ser para honrar Deus me diz assim que vai dar casamento de princesa Só para honrar as servas dele Eu não sei se elas estão aqui Porque Deus não me revelou Mas ele diz que esse casamento Vai marcar a história dessas jovens Então se elas não estiverem aqui Leva esse recado para elas Que algo novo vai acontecer Eu quero ser boca do Senhor E dizer que esse ano vai ser o ano dessa igreja Mas pastora com essa situação adversa Sim, porque Deus ele é especialista em mudar a maldição e converter em bênção E se ele resolver buscar a igreja dele Algo novo vai acontecer lá no céu Eu quero viver algo novo Porque nós não almejamos essa terra Nós somos peregrinos e passageiros nessa terra Nós temos morada, mansão celestial E ele diz assim que vai valer a pena Eu quero viver algo novo Vem cá jovem, eu quero parar Mas o Espírito Santo não deixa eu parar Vem cá jovem, você Dá um abraço na pastora O abraço tem poder De quebrar As candeias Você pode declarar Que você já está vivendo algo novo Que vai valer a pena Toda essa aflição Toda essa tristeza que você passou Esse deserto Mas que o Senhor está virando a tua página E ainda que você passe por alguma decepção Por alguma humilhação O Senhor está no controle de tudo E ele sabe o tempo certo de agir A hora certa de chegar E ele vai vencer a tua causa Não precisa guerrear com os teus braços Não precisa bater boca Entrega no altar do Senhor Entrega na oração E diz Senhor Eu estou vivendo algo novo O Senhor é justo e é juiz Justo e juiz Eu já vou entregar o microfone Irmãs, eu não tinha nada pra ser crente Uma que eu não queria Nada Eu sou nascida numa cidade pequena De pai alcoólatra Minha mãe é uma empregada doméstica Honrada Pensa num pé de boi pra trabalhar É minha mãe Minha mãe foi muito guerreira Sustentou a nossa casa Sustentou a minha A minha irmã E graças a Deus Se a gente tem uma formação hoje Se a gente tem um caráter bom hoje Abaixo do Senhor foi ela que nos guiou Com toda dificuldade Com todo problema E a gente às vezes tem uma dificuldade Com 5 mil habitantes Eu ganhei o curso de radiologia Eu vim pra Itajubá pra estudar Eu fazia unha no salão de dia Trabalhava de dia e estudava à noite Só porque Deus tinha uma promessa De um dia mudar a história Da minha casa A minha conversão não foi fácil Porque eu gostava de um carnaval Tinha grupo de dança Desfilava Eu bebia demais E o Senhor quando ele olhou pra mim Eu até hoje não consigo compreender O que que Jesus viu em mim Pra me tirar daquele lamassal do pecado Na minha cidade todo mundo dizia assim Não vai dar nada Não tem como dar alguma coisa Não tem jeito isso daí Eu hoje uso meu cabelo cacheado E foi uma libertação E às vezes as pessoas mexem comigo E dizem assim Pastor, por que que a senhora não faz uma escova Fica tão mais bonita Mas numa certa feita Um rapaz da minha escola Diz pra mim assim Olha Sabrina Até que você não é de tudo feia O problema seu é o seu cabelo E eu cresci com aquela rejeição Achando que o meu cabelo era o problema Mas o problema não estava no meu cabelo O meu problema estava no jeito Que ele estava olhando pra mim E quando eu disse pro meu marido Eu falei pra ele assim Olha eu vou cortar meu cabelo Eu quero meu cabelo curto E eu quero cacheado de novo E meu marido ele sempre me apoia Ele diz assim Pode fazer Faz lá Vai ficar bom Vai ficar bonito E eu tenho muito cabelo branco E eu disse pra ele Vou pintar também Porque eu estou me sentindo Que eu estou Estou precisando dar um up aí Aí ele faz lá Tá tudo certo Mas pastor Por que o Senhor Por que o Senhor está dizendo isso É aquele povo lá Que grita demais na igreja E eu disse assim Eu não quero ser crente Porque crente grita Aleluia Glória a Deus Não gosto desse negócio não Falei também Não quero botar saia não Não quero ter cabelo comprido Não quero nada disso Aí me converti numa igreja Irmãos Que os crente berra E eu não entendi Falei Jesus Tudo que eu não queria o Senhor fez Mas sabe por que? Porque Deus Ele precisa quebrar O nosso orgulho E aí eu paguei língua E eu me lembro Que eu comecei uma campanha Para o meu pai parar de beber Eu subi a monte Descia a monte Subi a monte Descia a monte Subi a monte Descia a monte Um belo dia Ele disse para mim assim Eu não vou beber mais Foi na minha formatura E eu fiquei feliz Mas eu não punha muito crédito Porque meu pai Ele não tinha uma palavra Muito firme E aí quando eu cheguei Na minha cidade Que ele não estava bebendo Ele olhou para mim E disse assim O Deus a qual você serve Operou um milagre E me libertou do álcool Porque não era eu que bebia E eu ainda sigo crendo Que esse Deus Opera, maravilha E faz milagre Foram processos Foram vontades de desistir Porque eu costumo dizer Para as irmãs Para os irmãos Da nossa igreja Que o mundo Não é ruim O mundo não é ruim Eu não sou hipócrita De dizer que o mundo É ruim O mundo é bom Se fosse ruim A igreja Estava lotada O mundo é bom O problema é que Para onde ele te leva Que é ruim E essa noite O Espírito Santo Está dizendo Está dizendo para você Decida para onde você Quer ir Quem compra o passaporte É você Quando eu me casei Cheguei na minha cidade Uma amiga disse Para o meu marido Mas ela te contou Quem ela era Que ela usava Umas roupas extravagantes Que ela dançava Meu marido Olhou para ela E disse assim Ela nunca escondeu De mim Quem ela era Porque eu não me envergonho Do meu passado Eu envergonho Da situação que eu vivi Mas se eu não tivesse Vivido tudo aquilo Quem sabe hoje Eu não estaria na casa do Senhor Deus curou o meu útero E disse que eu ia gerar Eu tive uma infecção uterina Que ninguém sabia De onde vinha E os médicos Cogitaram em tirar meu útero E as vezes eu falava assim Eu não quero ser mãe Mas toda mulher Tem o desejo de ser mãe Toda mulher que casa Tem o desejo de ter uma família Um belo dia eu no culto E eu não estava dando Muita importância para o culto Porque era um culto Normal Já se fazia esse culto normal Uma irmã chegou em mim E disse assim Missionário Na época eu ainda era missionário Ela disse Missionário Deus manda dizer Que ele está tocando No teu útero E vai te fazer gerar Sabe quanto tempo passou? Cinco anos Mas eu cria na promessa do Senhor Meu filho tem três anos e quatro meses Para a glória do Senhor Ele é a alegria da casa Porque eu creio que Deus pode fazer algo novo Então saia daqui com essa palavra Que Deus vai fazer algo novo Deus vai trazer à existência aquilo que não existe Para provar que Ele é Deus Não porque Ele precisa provar para alguém Mas é só para aumentar um pouco mais a tua fé E fazer você entender Que quando Ele está na peleja Ele garante vitória Amém? Dê uma salva de palma para o Senhor essa noite Para Jesus pode ser melhor Amém? Amém? Pastora, pode ficar aqui Amém? Angélica já está aqui E o ambiente Maravilhoso de presença de Deus De confirmação de Deus Para nós mulheres Da importância do recomeço Pode você sentar queridas Eu vou passar agora para A minha nora E ela vai te entregar Uma lembrança Tá bom? E vai orar por você Amém? Amém, gente Gostaria de agradecer A sua presença aqui hoje Amém? Amém Amém? Amém? Gostaria que você estendesse Suas mãos para cá Amém? Vamos louvar Agradecer o nome do Senhor Pela vida da pastora Amém? Deus Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos Senhor Deus Te agradecemos Senhor Deus Nessa noite Por o Senhor ter usado Deus a vida da pastora Ter falado Senhor Deus Conosco Ter revelado Senhor Deus Aquilo que o Senhor Queria dizer para nós Nessa noite Oh Pai Que o Senhor venha Derramando bênção Sem medida Sobre a vida dela Pai Oh Deus Que o Senhor venha Senhor Deus Levando ela a lugares Mais altos Senhor Deus Oh Pai Que o Senhor traga Senhor Deus Algo novo Sobre a vida dela Senhor Oh Pai Derrama Senhor Deus As Tuas bênçãos Guarda Senhor Deus A vida dela Guarda a família Deus Tudo que ela tem Oh Pai E que ela possa Senhor Deus Viver algo novo Sobrenatural Do Senhor Pai Nós Te louvamos Te agradecemos Te bendizemos Senhor Deus Nessa noite Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Também pode colocar-se em pé Nós vamos passar A nossa agenda Amanhã As nove horas Nós temos escola bíblica Amém Todos estão convidados Para estar aqui E as dezoito horas Nós vamos estar Com o culto da família Então que nós possamos Assim Já estar gerando Né A escola bíblica O culto Da tarde E que nós possamos Estar aqui Todos juntos Orando Em gratidão A Deus Amém Estenda as suas mãos Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nós Te agradecemos Pela Tua presença Nós Te agradecemos Pela Palavra Nós agradecemos Senhor Deus Por tudo aquilo Que o Senhor Nos proporcionou No dia de hoje Como igreja Do Senhor Na terra Nós estamos aqui Para render Graças E dizer Obrigado Meu Deus Que a graça Do Senhor Deus Do Senhor Jesus Cristo E o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todos E todos Digam Amém Que Deus abençoa Poderosamente Deus abençoa Amém